Fala aí pessoal, como vocês estão aí? Aqui quem tá falando é o Eliseu e vocês estão no canal Eliseu Juno Importações e Tecnologia e pessoal, vocês tem notado aí que muitos dispositivos aí tem perdido a entrada pra folha de ouvido, tá? Vocês sabem que no canal tem o Poco F3, o Galaxy S20 FE, tem diversos dispositivos da Xiaomi como o Mi 11T, o Mi 10, Mi 9, da Samsung e o Galaxy S22 S21, o Pi, os próprios da OnePlus, o OnePlus 9, o OnePlus 10 agora, Realme GT e tipo assim pessoal, a gente fica meio avalecendo, não tem a entradinha e a gente quer ouvir uma música, muitas das vezes não quer utilizar um fone Bluetooth e assim, navegando ali na Shopee, dessa vez na Shopee, não foi na Aliexpress Eu acabei encontrando esse fone aqui, ó, da marca Baseus, tá? Um fone de entrada tipo C Durante o vídeo a gente vai estar vendo se ele tem qualidade ou não, creio que sim, porque a marca Baseus é uma marca bem prêmio aí pra esse tipo de acessório E então convido vocês aí, já, a estarem se inscrevendo no canal pra dar aquela fortalecida aí nesse vídeo aí, nesse canal Obrigado a todos, tá? A gente chegou na casa dos 900 inscritos finalmente Muito obrigado a todos vocês aí que tem colaborado se inscrevendo no canal aí Já deixa aquele joinha esperto aí pra fortalecer esse vídeo Compartilhe pra que possa alcançar mais pessoas Se inscreva, claro, pra fortalecer E ative as notificações aí pra não perder os próximos vídeos do canal E redes sociais passando aí embaixo aí pra quem se interessar também Tá seguindo a gente nas redes sociais, lá também tem alguns conteúdos E quem se interessar pelo fone pra comprar, vou deixar o link também na descrição desse vídeo Falei muito, muito, muito mesmo, tá? Mas é uma boa causa aí, quero agradecer muito vocês aí por eu ter chegado na casa dos 900 inscritos Em comemoração vai ter vinheta nova Agradeço meu parceiro, eis é o canal E-Tech pela vinheta E solta, vamos pro vídeo Bom pessoal, antes da gente tá fazendo unboxing aqui desse pacote Só algumas informações, né? Eu falei que era um fone, porém, além do fone, tudo se mais alguns produtos também da marca Baseus Fiz aquisição dos produtos na loja da Baseus, claro, né? Mas ao invés de comprar na AliExpress, eu comprei na Shopee Se é que chegou no certinho, vamos abrir aqui esse pacote agora, tá? Então, além do fone, a gente tem dois outros produtos, tá? Um dos produtos a gente vai ter que comentar um pouco nesse vídeo, mas o outro vai ser um vídeo mais específico, tá? Vou só abrir isso aqui Vou só abrir isso aqui Vou só abrir isso aqui E, 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 e Abrir isso aqui E, e, e Rasgando tudo Mal rasgado aqui Vamos ver, primeiramente, o que vai vir aqui nessa caixinha Nessa caixinha a gente vai ter Um cabo Tá? Um cabo USB tipo C Só que a gente vai utilizar esse cabo para outro vídeo, tá, pessoal? A gente vai deixar ele de lado Pra um cabo da Baseus E já penso pra vocês estarem se inscrevendo aí no canal justamente pra isso, pessoal Vai ter vários vídeos E vários conteúdos diferentes aí, vários Gets Então se inscreve aí pra estar acompanhando Aqui Chegou Este casezinho Também aqui da Baseus Tá? Vamos deixar de lado Esse aqui a gente vai usar um pouquinho mais pra frente do vídeo, tá? E, por fim O nosso Fone de ouvido Tipo C Da Baseus Vocês podem botar aqui na caixinha O padrãozinho Baseus ali Sempre Bem trabalhada O modelo aqui é o Encoque C17, né? Tipo C Aqui vai ter alguns idiomas Inclusive tem o idioma português Brasil Tá? Serinho de certificação A baseus você pode estar anotando A caixinha é bem clean, bem simples Vamos só abrir aqui do lado Que tira esse lacre Tá? Vamos tirar aqui do lado Aqui do lado E vamos abrir Tem outro aqui do lado Pronto Cortando aqui os lacros Vamos ver o que está tudo Então Este está a caixinha Vamos ver o que tem aqui E já podem notar que Que é o fone Que está muito bem embalado Manual Manual que está em inglês e chinês Deixa eu ver Algum outro idioma ali Está tudo em chinês e inglês aqui pessoal E também um pouco importa Que a gente não vai ler mesmo Que a gente não está bem E para usar um fone de ouvido Eu acho que tem intensidade de ouvir De ler Manual né Vem aqui os dois adesivos Legalzinho aqui Está vazio também E Vamos tirar aqui o fone Já falo para vocês pessoal Que acho que o fiozinho aqui Bem fininho Então Toma bastante cuidado Que é um fio bem Bem fininho E Vamos tirar esse lacre aqui também Eu achei aqui De primeiro momento pessoal O O O fio aqui O material do fio bem fininho Então Toma bastante cuidado Para não estragar Antes de você conseguir utilizar Aqui o O Fone Tá Aqui Eu não tinha tudo aqui E Estilinho Aqueles Airpods da Apple Vocês dão naquela arledinha Os Airpods da Apple Será que a qualidade do sonar é boa? A gente já vai fazer esse teste já já Pode vir aqui Entra dentro do tipo C Entra dentro do tipo C Vou pegar o smartphone ali Espera aí rapidinho Não sei se eu não deixei aqui do lado Pegar aqui o Poco F3 E Vamos fazer o Apoca Apoca aqui Encaixar aqui Opa O WhatsApp aqui Não entende se a gente está aqui agora Prontinho O fone instalado Pessoal Vamos voltar a câmera Para outra imagem Que a gente vai estar fazendo o teste Vamos comentar para vocês Se o fone é bom Ou não Então Vamos lá Pessoal Então a gente voltou aqui E Vamos fazer aqui um teste rapidinho Porém Queria saber Já deixou aquele joinha ali no vídeo? Pô Deixa aquele joinha esperto Para ajudar a gente aí Pô A gente está Trazendo vários conteúdos bacanas Para vocês aí Então Conto com vocês Deixa aquele joinha esperto Compartilhe esse vídeo também Para ajudar a gente aí A alcançar a maioria de pessoas Se inscreva no canal Como já falei para vocês Estão Bem próximo Dos mil inscritos Então Falta você Dá aquela força Para a gente chegar O mais rápido possível E também Claro Ative as notificações Para os próximos vídeos Desse canal Então A gente já conectou aqui No Poco F3 Vamos Estar colocando o fone aqui Confesso para vocês Pessoal Eu não testei ainda não Vou testar aqui agora Inclusive Vou estar abrindo o aplicativo Aqui Vou ver aqui O aplicativo da Amazon E Vamos colocar aqui Vamos dar o play Aqui Tá Olha Coloquei um pouco abaixo Do volume médio E Já garanto Para vocês Pessoal A qualidade Do fone Aqui É muito boa Áudio grave É Pessoal Bem interessante Vou aumentar um pouco Aqui o volume Agora Bem alto Som Muito alto Som Mas fica ardido Alto demais Fica ardido Vamos dizer assim Pessoal Quando você coloca ele Tipo Um 75% O 80% Do máximo Que ele pode Fica um som Bem alto E agradável Se você colocar No máximo Mesmo Fica bem alto Só que ele fica Bem ardido E É Fica bem ardido Eu não gosto muito Mas assim É um É um som Bem alto Tá de parabéns A Baseus Gostei bastante Da qualidade sonora Eu normalmente Não utilizo Fone Muito além Do volume Médio Então Eu vou conseguir Utilizar isso aqui Abaixo do médio Em uma boa Eu não gosto De som muito alto Eu gosto de estar Sabendo o que aconteceu Ao meu do redor E Pô Parabéns Baseus O seu som É muito bom Você tem aparelho Com uma entrada Tipo C Pode Pode confiar Aqui Poco F3 Galaxy S20 FE Galaxy S21 M11 Dentre outros aparelhos Que ele não tem Entrada para fone De ouvido O fone Da Baseus Aqui Parabéns Parabéns Só mostrando Os detalhes Do fone Que eu não Cheguei a mostrar Muito bem Na outra imagem Ele tem Uma série de som Que realmente Sai por aqui Tá Nesse canto Aqui Aí tem a Entrada A saída principal E aqui atrás Pessoal Deve sair Um somzinho Aqui Se vocês Pressionarem Abafam Vai começar Um somzinho Aqui também Vai ter um microfone Microfone não O volume Mais ou menos Não sei se vocês vão Conseguir enxergar Aqui mas tem Volume Mais ou menos E no meio Aqui É o play Então você consegue Play E paus E aumentar O volume Muito bom E Garantido Uma boa compra Comprei na Shopee Claro Link aí na descrição Como já havia Comentado com vocês E tá Aprovadíssimo Aqui Os produtos Tá pessoal O outro produto É o cabo Já fiz o teste Tá mas a gente vai Fazer um vídeo sobre Mas também tá Aprovado A bolsinha A bolsinha a gente vai Mostrar no final do vídeo Pra que serve ainda E o fone Então tá Link na descrição Dos três Lembrando que vocês Comprando tanto Na Shopee Como na AliExpress Pelos links Vocês ajudam A gente que está Trazendo Mais conteúdos Para este canal Pessoal Então agora aqui A gente tá com a case Aqui E pra que serve Essa case Basta Justamente pra Isso aqui Ó Você Guarda seu Carregador Você guarda O seu fone E guarda O seu cabo Quando você tiver Que trabalhar Levar pra algum lugar Ó Só pra vocês Aqui ó Você vem Guarda certinho Aqui Na sua case Lembrando pessoal Que eu já fiz um vídeo Sobre Cabo Cabo não Carregador da Baseus Vai ter um novo vídeo Mas a gente vai ter Algumas coisinhas a mais Tá Desse tipo de produto Ah Como falei pra vocês Os fone É uma maneira Um pouco em frágil Então Recomendo vocês Também A gente estar Adquirindo Essa case Zinha Pra guardar Para poder Segurar mais O seu fone E o vídeo É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado A gente pede De bom coração Pra ajudar vocês Novamente Muito obrigado A todos vocês Que me ajudaram Chegar na casa Dos 900 inscritos Muito obrigado Mesmo de coração Mais uma vez Um salve Para o parceiro Eu sou o canal E o canal E tec Parcero jacaré Também E convido Vocês também A visitarem Os canais Dos amigos Aí Tá tudo Na descrição Do vídeo Os links Fechou? Então vai ter Límpide de smartphone Vai ter Límpide de carregador De fone de ouvido E minhas redes sociais Pessoal Então Obrigado a todos Que comparem até o final O vídeo E espero Encontrar vocês Aí no próximo vídeo E em breve No vídeo De agradecimento Dos 1 inscritos Então Um abraço A todos vocês E Valeu